E aí pessoal, beleza? Seguinte, estou aqui para gravar um recado rápido Deixa eu só fazer essa porra do Windows 10 parar aqui Porque eu aperto o botão, some Enfim, já consegui O recado rápido aqui para vocês Sobre Uma pequena alteração Na programação do canal, vocês estão vendo aí Que o Iron Arm Vai voltar, vocês sabem que ele vai voltar Agora dia 13, certo? Domingo, agora Então uma pequena alteração na programação Porque vocês sabem que domingo é o dia que eu estou postando atualmente A série de Miriam Engineers, certo? E como o Iron Arm é aos domingos Eu avisei que a Iron Arm Seria Aos domingos, ao meio-dia, como sempre foi Primeira temporada foi, a segunda vai ser também Eu estou mudando o dia da série do Miriam Engineers Então estou avisando para vocês, só para vocês Não ficarem perdidos aí E ficarem perguntando Não vai ter Miriam Engineers? Vai ter, vai ter Mas agora vai ser de terça-feira, certo? Eu tive que arranjar terça e quinta, são dias vagos Não tem vídeo nenhum, certo? Então eu vou jogar o Miriam Engineers para terça-feira E o Iron Arm vai ser no domingo É isso que eu queria avisar E eu tenho um outro recado falando da Da live stream, certo? Que eu já vou falar agora Bem pessoal, com A falha da minha caminhada com a Austria Vocês viram que eu não consegui Eu acabei encerrando a campanha da live stream Sábado à noite A gente viu que tinha uma grande Teve uma grande discussão De que jogo seria Eu pensei em fazer votação Só que porém Votação poderia cair em algum jogo Que eu não tenho, certo? E sinceramente Se eu não achar pirata Eu não estou a fim de gastar agora, certo? Então eu procurei de alguns jogos Que eu tinha E... Me sugeriram Supreme Ruler Que é um jogo que Eu tenho ele aqui Eu queria gravar vídeos dele Só que eu não tinha jogado muito Não sabia direito jogar Só que eu andei jogando ele E eu vi que ele não é lá Aquelas coisas de dificuldade, certo? Para aprender a jogar Eu acho que eu consegui me virar bem Eu vou até mostrar um pouco Da minha campanha aqui Rápido, certo? Que eu estou com uma sandbox aqui Chamada Cobaya Vocês estão vendo Que geralmente é os nomes Que eu uso para Para a nossa Para eu jogar Estou jogando aqui Poderia ter escolhido Qualquer país do mundo Eu escolhi a Guatemala Mas enfim Eu estou jogando aqui Vocês percebem Como o meu território está maior Talvez você conheça Supreme Ruler Ultimate, certo? Eu acho que eu consegui Mais ou menos gerenciar Eu estou com lucro bom Ganhando aqui Mais ou menos 7 milhões por dia Perdendo 5 Eu não sei jogar isso Vamos falar a verdade Eu não sei jogar bem Porém eu sei bem mais Do que eu sabia No dia da live stream Porque eu andei jogando Bastante o jogo, certo? Nem tão bastante, né? Eu joguei aqui nem 10 anos Mas eu acho que eu já consegui Pegar alguns conceitos básicos dele E eu já anuncio Que eu vou fazer A live stream de Supreme Ruler, certo? Vou até aprendendo a jogar Durante a live Porque é uma opção Que eu já tinha, certo? É um jogo que eu queria postar Mas que eu não tinha aprendido a jogar Digamos que eu me forcei A aprender a jogar ele Certo? Então vamos tentar Fazer a live de Supreme Ruler Eu sei Muitas pessoas Sugeriram muitos jogos diferentes Infelizmente Só posso escolher um De Supreme Ruler Foi o que eu escolhi Não vou seguir essa campanha Com o HTML Vou começar uma nova Não sei com que país Eu vou jogar ainda Se vocês quiserem sugerir Podem até sugerir Mas É isso, certo? Vocês estão vendo aqui Que é um jogo Com uma simulação Política legal Eu achei Você tem até Como é que fala? Administração de alguns recursos aqui Como vocês estão vendo O dinheiro aqui Os recursos Pelo que eu entendi É melhor você conseguir Autossuficiência em tudo Pelo que eu estou vendo É que eu acabei de conquistar Honduras Eu investi no militar E tomei dois países Aqui na América Central E aí eu consegui Enfim Está meio desbalanceado As coisas ainda Por exemplo Na produção de recursos Como vocês estão vendo Essas coisas Enfim Eu não estou pegando O jeito das mecânicas do jogo Mas eu acho que dá Para ir levando Por enquanto Certo? Eu vou treinando E vou fazendo a live Ao mesmo tempo Então é isso aí Sábado às oito da noite Como vocês estão acostumados Começa Livestream de Supreme Ruler Ultimate É isso aí Essas duas notícias Que eu queria dar para vocês É... E é isso Espero vocês aí Lembre-se Medieval Engineers Na terça Iron Arm domingo E live a partir de sábado Da noite De Supreme Ruler É isso que eu queria avisar E vejo vocês Na live E espero que gostem de Iron Arm E até a próxima Falou